Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou fazer um pãozinho de polvilho que é muito fácil, é só misturar, colocar na forminha e levar para assar. Depois do grande sucesso que está fazendo aí o pão de queijo sem escaldar, sem sovar, para quem não viu ainda, eu vou deixar no primeiro comentário fixado essa receita de pão de queijo prático e delicioso. Mas hoje eu vou fazer um pãozinho simples de polvilho. Para começar, eu vou colocar aqui na tigela um ovo, estou usando aqui um ovo tamanho médio, mas pode ser tamanho grande também. Agora nesse ovo, eu vou colocar uma colherzinha de chá de sal. Agora vou bater aqui o ovo e o sal, até dissolver esse sal. Já misturei aqui o ovo e o sal, agora eu vou colocar meia xícara de leite, 120 ml. Esse leite não está quente, ele pode estar gelado ou em temperatura ambiente. Agora você vai pegar a mesma xícara que mediu o leite, no caso aqui eu estou usando uma xícara tamanho 240 ml. E vai colocar de óleo, um dedinho aqui ó, de óleo na xícara, vai dar mais ou menos 60 ml. Agora vou misturar mais um pouquinho. Usando o mesmo tamanho de xícara, você vai colocar de polvilho doce. Vou colocar aqui e vou misturar esse polvilho doce aqui. Já misturei aqui o polvilho doce, ó, ficou assim, está bem líquido ainda. E agora vou colocar aqui o polvilho azedo pra dar o ponto que a gente precisa. Vou colocar também uma xícara por enquanto. Então de polvilho doce só vai uma xícara. Agora o polvilho azedo, eu vou mostrar pra vocês o que que vai até chegar ao ponto que eu preciso. Olha só, gente, pra mexer, eu já tive que trocar o fuê pela colher, tá? Ó, porque ele já chegou no ponto que eu preciso. Agora vou mostrar pra vocês o ponto certo. O ponto certo dessa massa é quando ele se une todo, ó, que nem tá aqui. Se uniu toda a massa e ele não gruda na mão. Então você consegue modelar, ó, sem ele grudar. Esse é o ponto pra essa massa. Então pra minha receita ficar pronta, foi só uma xícara de polvilho doce e uma xícara de polvilho azedo. Mas claro que isso vai depender do tamanho do ovo que você vai usar na receita. Pode que vá mais ou menos polvilho. Polvilho peguei aqui uma forminha, essa forminha é aquelas de empadinha, mas poderia ser qualquer forma que você tiver aí. Então, ó, peguei um pedaço da massa, coloquei um pouquinho de óleo na mão e vou modelando aqui os pãezinhos. E vou colocar aqui. Essa forma eu untei também com um pouquinho de óleo. Já modelei aqui os pãezinhos, tá? Essa minha forminha, ela é bem grande, então se você usar aquela menor, vai render mais a massa. Agora vou levar pro forno a 250 graus. O pãozinho aí já ficou pronto. Aqui no meu forno levou 40 minutos pra assar, porque os ingredientes estavam gelados, tá? Então eu assei em 40 minutos a 250 graus. Se no final do tempo, nos últimos 10 minutos, você quiser ele mais douradinho, você pode ligar o dourador do forno. Agora a gente vai retirar aqui da forma. Olha, ele se solta bem fácil. Olha, gente, que maravilha! Já retirei aqui todos os pãezinhos da forma. E agora a gente vai experimentar. Agora só nos resta experimentar esse pãozinho. Eu vou tirar aqui um pedaço pra falar pra vocês como ficou. Ficou maravilhoso. Ó, casquinha crocante. E aqui por dentro, ó, bem maciozinho. Gente, ficou delicioso! Se você quiser acrescentar queijo aqui, pode acrescentar. Vai ficar melhor ainda. Então tá aí a dica de hoje. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho